Fala aí galera do YouTube, beleza? Bom, eu tô aqui hoje pra mostrar essa minha Beyblade que eu criei Essa daqui, ficou muito louca Ainda não dei o nome Como vocês podem ver, o fuzilinho dela tá bem detonado Bom, essa Beyblade aqui, as partes dessa Beyblade aqui são das Beyblades antigas Eu não utilizei nada das Beyblades Metal Fusion e Metal Masters Vamos ver lá Ela batalhando agora Vamos ver aí Vai batalhar contra o Gravit Perseus ou Gravit Destroyer Só um minuto galera Vou botar aqui Eu vou ter que fazer ela sair Como vocês podem ver, ela detonou o Gravit Perseus Tava quase terminando de girar e detonou o Gravit Perseus Bem louca a Beyblade Só fazer mais uma batalha e depois vou terminar o vídeo Agora vai a Destroyer Foi mal aí galera Parece que a Gravit Perseus Caiu de novo Bom, é isso daí galera Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei Se vocês curtem Beyblade Se inscreva no meu canal, por favor E é isso daí Até o próximo vídeo Falou